Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar provoleta A provoleta não é um prato italiano, acho que é um prato argentino se eu não me engano Comenta aí embaixo se você souber, mas o queijo provolone é um queijo italiano Então eu achei que tinha um lugarzinho aqui no canal pra esse prato, pra essa receita que fica uma delícia E eu tenho certeza que vocês também vão gostar Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de queijo provolone, tomate cereja, cebola, mel, vinagre balsâmico, azeite, sal e pimenta do reino Essa receita é muito rápida, muito fácil de fazer Então eu vou começar colocando aqui o meu provolone Eu tenho uma fatia grossa de provolone, de mais ou menos uns 2 centímetros E eu vou colocar ela aqui em cima de uma chapa quente de ferro Se você não tiver uma chapa de ferro, você pode usar uma frigideira também Mas tem que estar bem quente Então eu vou colocar ela aqui em cima e vou deixar ela aqui por uns 10 minutos Até formar uma crosta embaixo E pra nossa provoleta ficar ainda mais gostosa Eu vou fazer um molhinho aqui pra acompanhar que fica muito gostoso Então eu vou começar cortando os tomates ao meio Então agora eu vou colocar aqui um fio de azeite na minha panela Vou refogar a cebola e vou juntar esse tomate aqui Dei uma refogadinha aqui no meu tomate E agora já tá pronto Vou desligar e vou adicionar aqui o vinagre balsâmico, o mel E temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino E agora já tá pronto E agora já tá pronto Tá muito gostoso O queijo derretido junto com esse molhinho, esse tomate fica sensacional E essa casquinha por cima então, cara, não tenho o que falar Experimenta fazer aí e depois você me fala Então é isso pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag A gente se vê no próximo vídeo Até mais